Nas outras aulas de Geografia, nós observamos que nós temos uma moradia, que ela serve de abrigo, que é um direito nosso. Nós observamos também que uma casa pode ter vários cômodos, não é? Agora, nós vamos observar que cada casa vai ter um tipo, os tipos de moradia. Isso mesmo, lá no livro didático, nós vamos agora, na página 12, nós vamos observar cada um destes modelos de moradia. Nos diz assim, você já deve ter observado que existem diferentes tipos de moradias. As terrias, sobrados, apartamentos e tantos outros. Então, nós vamos observar cada um deles. Nós temos aqui na primeira imagem, que a professora vai mostrar para vocês, nós temos prédios. Observaram? Esses prédios são residenciais lá em Brasília, no Distrito Federal. O próximo é um sobrado, lá no Rio de Janeiro. E próxima, nessa imagem aqui que a professora vai mostrar, é uma casa térrea, em Curitiba, no Paraná. Então, vocês observaram esses três tipos de moradia? Então, nós temos apartamentos, que são vários um em cima do outro. Sobrado, como se fosse uma casa de dois andares. E a térrea, a casa normal. Dica! Nas moradias com mais de um andar ou pavimento, são construídas escadas ou elevadores, para auxiliar para ir para o segundo andar. Agora, nós temos um desafio aqui no final da pochila. O que é, o que é? Vai até a porta da casa, mas não entra? Observem que nós já temos algumas letrinhas ali. Você irá completar elas e depois vai mostrar para a professora. Combinado, primeiro ano? Bom, agora, primeiro ano, nós vamos observar diferentes tipos de moradia. Na Amazônia, quando chove muito e os rios são volumosos, a população que vive na floresta constrói suas casas sobre pilotes. Ou seja, em cima de estacas de madeira, para que o rio não inunde as casas. Elas também são muito comuns em outros lugares do mundo, como também lá no sudoeste da Ásia. Nas ilhas gregas, é muito quente no verão. Assim, as casas são construídas próximas umas das outras, para ficarem um pouco expostas ao sol. Elas são pintadas de branco, sabe para quê? Para absorver menos o calor. E além disso, tem janelas pequenas, para entrar menos ar quente. Existem vários tipos de habitações indígenas, mas normalmente os indígenas vivem em casas chamadas de ocas, que juntos formam uma aldeia. Na Holanda, há pouco espaço, no caso, pouco terreno. Para construir suas casas, a solução é morar em casas flutuantes. Já imaginou que legal? Elas podem ser construídas em cima de barco, casco de aço ou boias de alumínio. Olha que legal! Há nove mil anos, o ser humano utiliza o barro, isso mesmo, para construir as suas casas. O barro misturado com uma água, é amassado com os pés e depois é moldado. Formando assim, uma moradia.